Senhoras e senhores, boa noite. É com imenso prazer que a gente inicia esse programa de educação médica continuada, uma parceria do CRM, do CBC, da SBAIT, com uma tentativa de a gente criar uma maneira de discutir o trauma entre os três principais hospitais aqui de Curitiba. Isso foi uma ideia que surgiu durante a nossa viagem para o Congresso da SBAIT no ano passado, para Manaus, entre eu, o Fábio e o Cristiano. E a intenção é criar um clima entre os três hospitais, um clima de interação técnica, de discussão construtiva, interagir entre os serviços e promover o CBC e a SBAIT como sociedades. Nós programamos já nove datas, esta e mais oito datas, sempre as últimas quinta-feira do mês, com diversos temas que já estão programados no site do CRM. Se vocês quiserem acessar o site, é para se programar, sempre a última quinta-feira do mês, até o mês de novembro. Gostaria de abrir aqui, esta sessão, em nome do presidente do CRM, o doutor Maurício Rivas, e já convidar o doutor Fábio Carvalho, para a abertura, e depois o doutor Adonis, com o presidente do CBC, para participar aqui também e divulgar o Congresso Brasileiro de Surgia, e o Congresso do CBC, que vai ser aqui em Cultiva, em agosto deste ano. Boa noite a todos, é uma satisfação muito grande estar aqui com alguns colegas, residentes, estudantes. Eu vou falar muito rapidamente, porque o importante é que o foco é o trauma, não é discurso político. E, basicamente, o que eu quero dizer é que uma coisa muito importante no trauma, na emergência, é que é uma especialidade, assim, um pouco desprezada, às vezes. E, normalmente, quem trabalha isso, trabalha em condições, às vezes, muito aquém das ideais. Então, as duas maneiras mais importantes que a gente tem de melhorar isso, na nossa opinião, é você prestigiando as associações de classe, e as de especialidades, e nesse ponto, a Svaita do Paraná, se põe à disposição de todos vocês, a gente espera que a sociedade cresça com o intuito de melhorar as condições técnicas e de trabalho para todos que labutam nessa batalha que é o trauma. E a segunda maneira é você tentar fazer a melhor medicina possível. E acho que se encaixa esse ciclo, esse curso de emergências cirúrgicas e trauma, ele se encaixa muito bem nesse papel de ser um atualizador e de melhorar a nossa qualidade técnica, que é uma grande proteção que a gente tem para a nossa atividade do dia a dia. Então, eu convido todos a entrarem no site da Svaita, svaita.org.br, vejam as atividades da nossa sociedade, quem pudesse filir a sociedade para fortalecê-la, e a gente espera fazer muito mais coisas ainda esse ano e nos próximos anos por vir. Muito obrigado. Bom, boa noite a todos, presentes e online. Então, dando continuidade às palavras do doutor Fábio, acho que é uma honra muito grande. E isso é uma carência que Curitiba já tinha, de uma integração entre os serviços, inicialmente entre os três maiores que estão se organizando, mas a todos os outros que venham somar e acrescentar, são sempre bem-vindos. O doutor Fábio falou, o trauma foi sempre meio discriminado, como uma coisa que todo mundo faz, e hoje a gente vê que não é bem assim. Todo mundo pode fazer, mas para fazer tem que ter alguma noção básica, um treinamento e uma reciclagem contínua dentro do assunto, e esse curso de educação continuada que o CRM está propondo a todo mundo, ele visa elucidar um pouquinho e trazer as pessoas para essa luz ali do trauma. Então, junto com isso, as sociedades têm se unido bastante no sentido de divulgar e trazer essa educação continuada a todos, o CRM com essa ação, a Sbite com a divulgação toda, e como o doutor Carlos falou no início, o CBC também está integrando nisso, e nós temos o congresso que vai ser realizado dia 2 de agosto, entre muitas novidades que vai ter no congresso, é o maior congresso de cirurgia do país, para não dizer da América Latina, é a maior sociedade da América Latina, e são 14 salas durante quatro dias. Então, vai ter um módulo exclusivo de trauma, junto nesse congresso, que é organizado pela própria Sbite, e vai ter um módulo exclusivo também de defesa profissional, voltado ao foco da ação do médico, do cirurgião, na área de atuação profissional. Então, o congresso dia 2, ele já está com as inscrições abertas, está encerrando agora dia 31, o prazo da inscrição com desconto, para quem quiser, pode acessar pelo site do cbc.org.br, ou no cirurgia2015.com.br. Então, mais uma vez, agradeço a oportunidade e a presença de vocês, e sejam todos bem-vindos, e espero revê-los nas outras datas também. Pessoal, só para lembrá-los, a intenção aqui é a gente fazer uma revisão do tema, e a discussão de um caso clínico. Agradeceríamos a presença, a contribuição de todos, com perguntas, com interação mesmo, só peço para que façam as perguntas de microfone, porque a gente tem a transmissão online, e tem a participação do pessoal que está em casa, por via web. Eu acho que, dando início, gostaria de compter a mesa aqui, chamando o doutor André Mantes Mendes, do Hospital Evangelico, o doutor Ângelo, do Hospital do Trabalhador, o doutor Cristiano Pinto, do Hospital Cajuru. Já começando com o primeiro tema, a doutora Maria Augusta Lacerda, que vamos falar sobre trauma de vasos celicais. Boa noite. Então, a gente vai dar início à nossa aula, falando sobre lesões cervicais vasculares. A região cervical, ela é uma região compacta, mas que tem grande quantidade de estruturas vitais. A traqueia, a laringe, o esôfago, vasos sanguíneos, os nervos e medula. Isso significa que uma injúria isolada nessa região pode produzir múltiplos efeitos potencialmente letais a esses pacientes. O trauma cervical, então, ele pode ser classificado como um trauma cervical contuso e o trauma cervical penetrante, que vai ser o foco da nossa aula aqui hoje. Trauma cervical penetrante, então, é todo aquele que a lesão ultrapassa o músculo platisma e ele corresponde a 5 a 10% de todos os casos de trauma atendidos nos serviços de emergência nos Estados Unidos. Em 1969, Monson fez uma classificação das zonas cervicais. Dividiu o pescoço em três zonas cervicais, baseada nas dificuldades para tratar as lesões. E a gente vai vendo agora, nesse próximo slide aqui, a classificação mais aceita, então. A zona 1, que vai da cartilagem cricoide, da fossa supraclavicular, a cartilagem cricoide. A zona 2, da cartilagem cricoide, ao ângulo da mandíbula. E a zona 3, do ângulo da mandíbula até a base do crânio. Então, as principais estruturas que a gente vai encontrar em cada zona. Na zona 1, principalmente, a carótida comum, artéria vertebral, esôfago, traqueia e tireoide. A zona 2, aqui, é a zona mais acometida, independente do tipo de trauma, seja por ferimento de arma branca ou arma de fogo. E a gente vai ter a carótida comum, interna e externa, as veias jugulares, a laringe, o esôfago superior e faringe. E a zona 3, que vai ter a carótida interna, as artérias vertebrais, jugular interna e a faringe. Então, um pouquinho de história, para a gente entender como é que foi a evolução do manejo do trauma cervical. O trauma cervical, ele evoluiu o seu tratamento de uma forma bem importante nos últimos séculos, com uma contribuição importante dos cirurgiões militares. A taxa de mortalidade relatada na Guerra Civil dos Estados Unidos era de 15% e de 11% na Primeira Guerra Mundial. Esses números eram altos porque existia uma tendência a se fazer um tratamento conservador nesse período. E isso resultava em hemorragias incontroláveis nesses pacientes, que era a maior causa de morte nesse período. No final da Segunda Guerra Mundial, foi instituído o início do tratamento cirúrgico. Então, eles começaram a fazer a cervicotomia exploradora na maioria dos pacientes. E vários estudos relataram uma diminuição importante da mortalidade. Então, eles viram em uma série uma mortalidade de 7% nos pacientes com trauma cervical penetrante que foram submetidos à cervicotomia exploradora. Então, a partir desses estudos, foi mudado para a exploração cervical de rotina. Em 1956, Fogman e Stuart, eles relataram uma mortalidade de 6% nos pacientes submetidos à cervicotomia imediata versus 35% naqueles pacientes submetidos a um tratamento conservador ou a cirurgia tardia. E foi esse estudo aí que tornou a cervicotomia mandatória dos grandes centros de trauma, nos maiores centros de trauma. Na década de 80, a gente teve novamente uma mudança de paradigma. Apesar de a gente ter percebido aí uma diminuição importante na morbe e mortalidade dos pacientes que foram submetidos à cervicotomia, houve um número muito grande de cervicotomias não terapêuticas. Então, foram realizados estudos que observaram que o tratamento seletivo naqueles pacientes, em pacientes selecionados e realizando exame físico seriado e investigação radiológica, era tão efetivo quanto a cervicotomia. Então, um pouquinho de epidemiologia, a zona 2, ela é extremamente importante, porque a gente percebe que a maioria dos traumas cervicais vai ter lesão dessa região, 47% dos casos. A zona 3, 19%, a zona 1, 18% dos pacientes, e aproximadamente 16% vai ter envolvimento de uma ou mais zonas. Aqui, para a gente observar que, independente do tipo de trauma, se for ferimento por arma de fogo ou arma branca, a principal região acometida, a principal lesão que a gente vai observar é lesão vascular, seguida da lesão medular e do trato aéreo digestivo. Então, o manejo desses pacientes na emergência. O manejo inicial vai ser de acordo com os guidelines do ATLS, o ABCD, que todo mundo está acostumado aqui. E uma coisa importante lembrar que nos pacientes que são vítimas de ferimento penetrante cervical por arma de fogo, o controle cervical, ele não está indicado, porque eles viram que existia um aumento na mortalidade desses pacientes, justamente por se deixar passar lesões despercebidas. Só deve-se fazer o controle cervical nesses pacientes, se você tiver algum sinal de lesão medular. O exame físico continua sendo uma das ferramentas diagnósticas mais confiáveis que a gente tem. E vários estudos americanos apregoam que é importante que a gente faça protocolos para a realização desse exame físico de uma forma sistemática. A gente tem que ir em procura, então, de lesões vasculares, de vias aéreas, esofágicas, medula, nervos e pulmão. E eles separam aí os sinais clínicos em maiores e menores. Os maiores seriam aqueles que são patognomônicos de lesão e os menores que são sugestivos de lesão. Mas não confirmo. Então, a avaliação das lesões laringotraqueais. Pacientes que se apresentem com destresse respiratório, saída de ar pelo ferimento ou hemoptise, tem sinais maiores e tem indicação de cervicotomia exploradora. Aqueles com enfisema subcutâneo, estridor ou hemoptise discreta, vão ser indicados para uma investigação através de exames adicionais. O trauma vascular, os sinais maiores seriam sangramento ativo, um hematoma rapidamente expansivo, pulso periférico ausente ou diminuído e presença de sopro na ausculta, também indicada a cervicotomia. Sinais menores, hematomas não expansivos ou pequenos, sangramentos discretos e hipotensão que responde à reposição volêmica, também indica a investigação. Nas lesões paringoesofágicas, a gente não tem nenhum sinal maior que indique a cervicotomia mandatória. Somente sinais menores que também são pouco específicos. Os sinais menores para lesões paringoesofágicas seriam, então, disfagia, presença de enfisema subcutâneo e hematomas. Esses sintomas vão estar presentes em aproximadamente 23% dos pacientes e não são específicos, porque apenas 18% dos casos vai ter algum trauma paringoesofágico. As lesões do sistema nervoso central, então, é bastante importante que a gente avalie esses pacientes, o nível de consciência desses pacientes na admissão, através da escala de coma de Glasgow, presença ou não de déficits focais, a pupila, pares cranianos, medula, plexo braquial e a cadeia simpática. Porque esses pacientes, eles podem desenvolver uma isquemia secundária, a lesão carotídea, ou até mesmo uma lesão intracraniana direta para o projétil, nos casos de ferimento por arma de fogo. Então, como que a gente vai manejar esses pacientes que chegam na emergência? Esses pacientes que chegam com hemorragia intensa na zona 1, indicado, então, tentar primeiramente uma compressão digital direta ou com compressa e encaminhar para a cervicotomia. Na zona 2, também a compressão digital ou com compressas. E se for uma lesão com trajeto unilateral, a gente vai indicar uma cervicotomia com incisão oblíqua, no lado y lateral da lesão. E nos casos de lesão transfixante, uma incisão oblíqua bilateral ou transversa alta. A compressão digital, nos casos de sangramento da zona 3, ela é pouco efetiva, principalmente nos casos em que se tem lesão de carótida interna. Nesses casos, a gente pode lançar a mão aí do tamponamento com balão. Se insere uma sonda de folha em número 16 ou 18 pelo ferimento, às vezes é necessário até realizar uma ampliação dessa lesão, você vai colocar essa sonda ao máximo que você consegue e depois vai insuflar o balonete. Vai transportar o paciente para o centro cirúrgico. Caso não pare esse sangramento ou ocorra a formação de um hematoma cervical, então você vai desinsuflar esse balonete no centro cirúrgico e vai inserir um fogart número 3 ou 4 pela lesão. Vai inflar esse fogart até que cesse o sangramento. Parado o sangramento, você vai fixar o fogart na pele e vai fazer então uma cervicotomia y lateral. Para que você possa expor a carótida e fazer a dissecção até que se chegue a carótida interna. Deve ser feito o controle distal e proximal da artéria, uma sutura em bolsa e vai inserir um novo fogart em trajeto superior e você vai inflar esse fogart até que cesse o sangramento. Aqui nessa figura a gente pode ver uma lesão cervical. Foi inserido um fogart em uma sonda de fole. É do mato. E esses pacientes que é feito esse tamponamento com o balão ou com o fogart, eles precisam de uma monitorização mais intensiva. Então está indicada a realização de eletroencefalograma, angiotomografia e tomografia de crânio em todos os pacientes. Se na tomografia de crânio você observar qualquer sinal de edema cerebral, está indicado monitorizar a PIC. Se esses pacientes apresentarem alteração de fluxo cerebral, um fluxo cerebral inadequado ou alteração significativa no eletroencefalograma, está indicada a revascularização imediata e normalmente o que eles indicam é a realização de um estente endovascular. Manejo daqueles pacientes oligoassintomáticos. O paciente que chegou com ferimento na zona 1 estável, sem comprometimento de via aérea, a gente está autorizado a tratar e manejar como um trauma penetrante torácico. Eles falam muito do FESC, que não é uma realidade nossa aqui, mas para avaliar a cavidade pericárdica e pleural, e a realização de um raio-x de tórax. Se esse paciente tiver um raio-x de tórax e um exame físico normal, a gente pode excluir a presença de lesão vascular em desfiladeira torácica. Na zona 2, então, como a gente citou anteriormente, as lesões, a cervicotomia para pacientes assintomáticos em zona 2 resultou em um número muito grande de cervicotomias não terapêuticas. Então, esses pacientes devem ser abordados de uma maneira seletiva. O exame físico é bastante preciso para que a gente descarte lesão vascular nesses pacientes. Caso você tenha uma lesão próxima de trajeto de carótida, você pode lançar a mão de um doper ou da angiotomografia. E caso contrário, o paciente não tenha uma lesão próxima de trajeto vascular, você está autorizado a fazer um exame físico seriado a cada 6 a 8 horas, por até 36 horas antes da auto-hospitalar. Se o paciente tiver algum sinal menor de lesão vascular, está indicada a realização de algum exame para estudo arterial. Então, a arteriografia. Aqui a gente tem o exemplo de uma imagem da arteriografia. Infelizmente, é um exame que demanda tempo, porque normalmente a equipe não está dentro do hospital. É um exame que injeta a grande quantidade de contraste e pouco disponível. É invasivo, desculpe. Pode ser feito o doper também. Aqui a gente vê um doper com fluxo na carótida comum esquerda e aqui a ausência de fluxo na carótida interna. Ou a realização da angiotomografia, que atualmente é o exame padrão, por ser amplamente disponível atualmente e uma precisão semelhante da arteriografia. Então, pacientes assintomáticos na zona 3 dificilmente vão apresentar uma lesão de carótida interna. Aqueles que tiverem sinais menores de uma lesão arterial também devem ser submetidos a uma angiotomografia. Se você encontrar um pseudoneurisma ou extravasamento de contraste na angiotomografia, está indicado o tratamento endovascular. Então, o tratamento cirúrgico aqui desses pacientes. Se você está com um paciente na mesa que está próximo de esgotar as reservas fisiológicas ou que tenha outras lesões associadas que sejam mais críticas, a gente está autorizado a fazer ligadura dessas artérias. Lembrando que a carótida comum, ela dificilmente vai ter alguma repercussão. A ligadura da carótida comum é bem tolerada, porque o paciente ainda vai continuar tendo refluxo, a carótida interna vai ser perfundida por refluxo da carótida externa. E o problema seria a ligadura da carótida interna, principalmente naqueles pacientes chocados e hipotensos. Nesses casos, a gente tem um risco muito elevado de acidente vascular encefálico. Mas, se você estiver numa situação em que ou você liga a artéria ou o paciente morre, também está autorizado a fazer essa ligadura. Então, de novo, aqui, paciente que tenha sinal evidente de lesão de carótida, a gente vai encaminhar para a cervicotomia. Alguns serviços aí, eles têm indicado angiotomografia, mesmo com lesões maiores, desde que o paciente esteja estável. Se você tiver um paciente com ausência de pulso carotídeo sem déficit neurológico, eles indicam a angiotomografia para você ver se existe a presença ou não de um trombo em carótida e se existe extravasamento de contraste depois desse trombo. Está indicada a observação desses pacientes e ainda não existe um consenso sobre a realização de anticoagulação nesses casos. Aqueles pacientes que têm um sopro palpável ou audível é um sinal indicativo de uma fístula artério-venosa entre a carótida e a jugular interna. E a angiotomografia está indicada para que a gente possa planejar de uma melhor forma qual que vai ser o tratamento, se cirurgia, tratamento endovascular ou aberto. Se o paciente, normalmente os pacientes são admitidos na emergência com algum déficit neurológico. Pode ser pelo próprio choque, intoxicação exógena. E aqueles pacientes que têm um glasgow maior ou igual a 9, devem ser sempre submetidos ao reparo da lesão. E pacientes que têm um glasgow menor ou igual a 8, o desfecho vai ser desfavorável, independente do tratamento, se você vai ligar a carótida ou se você vai fazer o reparo. Mais de 75% dos casos desses pacientes têm um desfecho desfavorável. Então, com relação à posição para a gente fazer a cervicotomia, a gente deve usar um coxinho nos ombros do paciente e um suporte na cabeça para que se perestenda o pescoço para o lado contrário ao local que a gente vai fazer a incisão. E vai fazer uma incisão em torno do bordo anterior, que corre no bordo anterior do músculo externo cleidomastóide. Lembrar sempre de isolar a carótida em território virgem proximal ao hematoma, não chegar já direto no hematoma e tentar explorar. A gente vai ter uma alteração anatômica bem importante para que você tente fazer um controle proximal dessa artéria. Nem sempre é possível o controle distal, mas o proximal é bastante importante. proteger o ramo vago e reparar a carótida comum com torniquete de rumo ou para seguir a dissecção em direção à artéria lesada. Aqui a gente tem uma dissecção que mostra a jugular, carótida comum, a interna e a externa. Lembrar também de fazer, no tratamento cirúrgico, o desbridamento dos bordos. Aqui, na questão vascular, a gente não tem muito meio termo ou a íntima está viável ou não. Se você tiver dúvida, eles indicam que você resseque. A rafia vai ser feita com polipropileno 6 zeros, com pontos simples. E naqueles pacientes com necessidade de ressecção segmentar, eles indicam a heparinização. O que aqui é bastante controverso, porque é difícil que você tenha um trauma isolado em região cervical. Então, existe um risco aumentado de sangramento em paciente que tenha lesão associada. Aqui, os princípios para reparo da carótida. Então, ele fala de novo da heparinização sistêmica se você for fazer um reparo complexo. Seria a ressecção com uma anastomose término-terminal ou, então, a interposição de um enxerto. Não se deve fazer um enxante intraluminal, exceto nos casos em que você tenha um refluxo retrógrado inadequado ou naqueles casos que você vai precisar de muito tempo para fazer o reparo. Principalmente naqueles casos de lesão próximas à base do crânio. A estrutura com fio 6 zeros com pontos simples. Então, o que a gente falou do chante, quando ele está indicado, que são essas duas ocasiões, quando você faz uma ressecção segmentar e o reparo vai demandar muito tempo, ou quando o refluxo retrógrado é ruim. Existe outra opção de tratamento que seria a interposição da carótida externa para substituir a carótida interna lesada. Essa é uma opção terapêutica que a gente precisa saber, mas ela raramente é utilizada. Inclusive, no Mattox, ele fala que lançou mão desse recurso terapêutico apenas uma vez. E a taxa de sobrevida dos pacientes depois de um reparo de carótida é de 85%. Então, era isso, pessoal. Obrigado. 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 Obrigado.